O objetivo é realmente ser sense, rodar o Brasil, ir para os outros lugares e mostrar arte para o Brasil. Ah, que bacana! E ó, vocês sentiram a plateia, né? Esse calor, deve ser muito gostoso receber, não é? É uma delícia você sentir o calor do picadeiro. E eu aproveitando, o Diego faz, eu acabo participando também junto com o balé. E agora a gente também está começando a ensaia mais, com mais tempo. A gente vai estar mais ainda incluso no espetáculo, dentro do espetáculo. Eu participando um pouco mais, fazendo as coreografias, com o balé do circo. E o Diego vai estar fazendo outras coisas também. Então o negócio só vai aumentando. Exatamente, o importante é trazer alegria para as pessoas. Exatamente, é esse que é o título, abracadabra, né? A palavra tem poder. A gente vive um período tão complicado, é importante a gente voltar a sonhar, voltar a ser criança. Quando a gente chega lá no circo, a gente olha, é uma coisa muito deslumbrante, a gente fica feliz. E ó, vocês estão convidados. Com certeza, já estou me convidando também, se não tivesse sido convidada, a gente estaria lá assistindo. Fátima, um beijo, te mandei, eu convidei a Fátima para ir na pré-estreia também. Está sendo difícil essa recuperação dela, ó, recuperação de ombro é difícil, eu recuperei já duas vezes. Mas a gente está aqui, ó, coraçãozinho para você dos irmãos, ó. É verdade, ontem ainda, coincidentemente, ontem ainda eu mandei uma mensagem para a Fátima. Um beijo, viu, Fátima? Já, já está de volta e vai lá ver vocês, tenho certeza disso. E aproveitando também para convidar todo o pessoal do Rio, que são mais duas semanas, é uma curta temporada, mas a galera que mora no Rio, aproveitar para virar e virar criança e ir para o mundo mais de um circo. Você gostou? Amei! Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Que é o seguinte, eu acompanho muito ginástica artística, toda competição, acompanha, a gente aprende com vocês, com os comentários também de vocês. E assim, eu fico com frio na barriga quando vocês estão competindo. Nossa, essas Olimpíadas, então, eu quase tive um treco, depois eu fiz o encontro para a Fátima aqui, mas tive que dar uma acalmadinha. Como é que é quando toca a música para se apresentar no circo? É diferente? Dá esse friozinho na barriga também? É um friozinho na barriga diferente da competição? Como é que é? É um friozinho totalmente diferente da competição, né? É aquele frio de alegria, aquela adrenalina gostosa. Quando a gente vê, então, a plateia lotada, é totalmente diferente. É uma delícia. Mas é engraçado, porque a Dani já tem mais prática para dançar, né? Primeira vez que eu estou dançando, eu morro de vergonha, gente. Eu sou tímido. Jura? Não parece de erro. Para falar com a gente. Conversar, não, mas eu sou tímido para dançar. Está sendo ótimo que está me abrindo outros horizontes, né? E esses dias, a gente estava no espetáculo e tinha trocado o maestro no dia. E aí, eu fico perdido de escutar a música, dançar o tempo. Por isso que a gente antes treinou aqui algumas vezes, porque eu estava super ansioso. Eu falei assim, gente, vou passar vergonha aí de nacional. Aí, pegou... No meio do espetáculo, geralmente, eu falo para a Daniela assim, Daniela, esqueci... Só com os dentes. Daniela, esqueci. E agora... Aí, ela fala assim, vira. Isso é que é sintonia, né? É uma sintonia boa, dá uma colinha também para o irmão quando precisa. É uma delícia, mas nesse dia foi engraçado, porque até eu fiquei meio assim, porque a gente está adaptado ao maestro. Aí, como o baterista ficou doente no dia, passou mal, eles trocaram o baterista. Então, a gente começou a coreografia, aí eu estou virada já um pouquinho e o Diego... Dani, o que que agora eu sou? Vira para mim! Tchau. 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 Tchau.